Olá, eu sou Ana Laura Azevedo de Freitas, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense da CIRRIBEI, a UENF, na linha de pesquisa de ensino de ciências. E o meu orientador é o professor doutor Fernando Luna. Como professora de ciências do município de Campos dos Guadalajos, acho muito importante estar com o São do meu estado e me dedicando à área de ensino de ciências. Neste vídeo, vou mostrar para vocês um pouco sobre a pesquisa que estou desenvolvendo no BGCM, cujo foco é investigar a influência da história da ciência em quadrinhos para ensinar ciências de forma mais dinâmica. Mas por que utilizar a história da ciência? Porque a minha proposta está alinhada com a nossa base nacional comum curricular. E o que recomenda a BGCM? A seleção e aplicação de metodologias e estratégias didáticos pedagógicas diversificadas para apresentar os conteúdos, a fim de possibilitar a construção do conhecimento significativo. Ensinar ciências numa perspectiva histórica propicia uma melhor compreensão dos assuntos estudados nas aulas, visto que esse tipo de abordagem permite perceber que a produção do conhecimento científico não ocorre isoladamente, mas dentro de uma realidade sociocultural, já que a ciência é produto da atividade humana. Nesse contexto, a BGCM afirma que a ciência influi e pode ser influenciada pelas condições políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais, década local, época e cultura. e como ensinar a história da ciência de modo mais atrativo e diferente do convencional. Diversos trabalhos mostram que os quadrinhos constituem uma maneira diversificada de abordar a história da ciência. As histórias dos quadrinhos no ensino das ciências são consideradas uma ferramenta didática para se trabalhar de forma diferenciada e, por terem uma linguagem de fácil compreensão, permitem que assuntos mais complexos sejam compreendidos mais facilmente. Sua leitura dinâmica e agradável traz a ludicidade para o contexto escolar, já que possibilita trabalhar de maneira criativa diversas temáticas, servindo para transmitir informações científicas e como apoio nas aulas das ciências, além de apresentarem um baixo custo e serem bastante acessíveis. As histórias em quadrinhos possibilitam abordagens interdisciplinares e podem estar presentes em várias etapas de ensino, desde o ensino fundamental até o ensino superior, podendo ser utilizadas na formação do próprio professor. Com este trabalho, baseado na utilização da história da ciência por meio de quadrinhos, há um meio de contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, tornando as aulas de ciências mais interessantes e interativas, favorecendo a aprendizagem diferenciada e efetiva. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal do PGCN para mais informações sobre as pesquisas desenvolvidas neste programa. e aí o Obrigado.